O batismo com o Espírito Santo pode ter dois significados diferentes, dependendo do contexto. A convenção, quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, ou uma experiência poderosa com o Espírito Santo. Essas duas situações podem acontecer ao mesmo tempo ou em momentos diferentes. E aí, está preparado para ter essa experiência poderosa com o Espírito Santo de Deus? Então, já vou pedir a você que inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, curta, comenta e compartilhe o vídeo. Se você ativar o sino das notificações, receberá periodicamente conteúdos como este aqui para abençoar a sua vida espiritual. Compartilhando, também você abençoa vidas de outras pessoas que terão as suas vidas espirituais abençoadas através da sua ação de graça realizada neste vídeo. Vamos lá? Na conversão, a Bíblia diz que quando uma pessoa se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador, essa pessoa recebe o Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos une a Deus. Neste primeiro sentido, todos os salvos são batizados no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, verso 13 Pois, em um só corpo, todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Há alguns resultados de receber o Espírito Santo de Deus na convenção. São estes, a certeza da salvação, o entendimento e a união com a igreja. Na certeza da salvação, o Espírito Santo nos convence que somos filhos de Deus e que fomos perdoados. Romanos 8, 16 O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. No entendimento, através do Espírito Santo, entendemos realidades espirituais e as palavras da Bíblia ganham sentido. 1 Coríntios 2, 12 e 13 Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando as verdades espirituais para os que são espirituais. Na união com a igreja, ficamos unidos pelo Espírito Santo a todas as outras pessoas no mundo que aceitaram a Jesus como seu Salvador. Ser cheio do Espírito Santo A Bíblia também fala sobre o encher do Espírito Santo. Em Efésios 5, 18, diz que ficar cheio do Espírito Santo é melhor que ficar cheio de vinho. Nesse segundo sentido, o batismo com o Espírito Santo é uma experiência especial que um crente pode ter com Deus. Quando uma pessoa fica cheia do Espírito Santo, pode ter vários efeitos, como, por exemplo, ter coragem, ter capacitação, ter revelação e ter dedicação. Na coragem, por exemplo, o crente pode perder a timidez, porque está completamente focado em Deus, não nas opiniões de outras pessoas. Atos 4, 31 Quando Paulo lhe impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E começaram a falar em línguas e a profetizarem. Na revelação, essa experiência poderá ajudar o crente a encontrar a resposta para uma dúvida ou uma indicação do que deve fazer. Ou um novo significado de uma palavra da Bíblia para a sua vida. Na dedicação, por causa dessa experiência, o crente pode sentir mais vontade de conhecer a Deus e de se dedicar mais ao trabalho de Deus. Mas atenção, aqui vai uma advertência. Nem todos que são batizados no Espírito Santo falam em línguas, ou profetizam, ou fazem milagres. Essas são apenas algumas coisas que podem acontecer. Ser batizado no Espírito Santo também não torna você mais especial. Muito obrigado por você ter acompanhado este vídeo até aqui. No próximo vídeo, nós veremos como você pode receber o batismo no Espírito Santo e ter experiências extraordinárias ainda mais com Deus. Vou pedir a você que não esqueça de inscrever-se no canal, curtir, comentar e compartilhar. Também ativar o sino das notificações. Fazendo isso, você receberá mais conteúdos como este, para ter mais experiências poderosas com Deus. Compartilhando também, você abençoa a vida de outras pessoas com a sua ação de graça realizada neste vídeo. Deus abençoe sempre e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri